Se você é fã de futebol e quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o Benfica e suas estrelas, você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal Notícias do Benfica, deixe seu like e não esqueça de comentar suas opiniões e impressões sobre os vídeos. Ah, e muito importante, ative o sino das notificações e selecione a opção Todas, para não perder nenhum de nossos vídeos. O fim do vínculo contratual de Angel Di Maria com o Benfica está se aproximando e as discussões sobre seu próximo passo continuam em aberto. Uma das opções consideradas é o retorno de Di Maria à Argentina para jogar pelo Rosário Central, clube que o revelou. No entanto, esse plano foi seriamente comprometido após incidentes recentes onde sua família recebeu ameaças. Apesar desses desafios, Patrícia Burris, ministra da Segurança da Argentina, assegurou ao público que a situação de violência em Rosário, que havia escalado, está começando a ser controlada. Ela expressou otimismo sobre a normalização da cidade e manifestou desejos de Verde e Maria retornar à sua terra natal, destacando as melhorias na segurança local, incluindo a redução de 50% nos índices de homicídio nos últimos quatro meses. Burris descreveu os recentes episódios de ameaças como atos de narcoterrorismo, ressaltando o impacto psicológico dessas ações sobre figuras públicas conhecidas como Di Maria e sua família. Em conversas com o pai do jogador, ela pôde perceber o medo e a preocupação que tais ameaças causaram, enfatizando que a decisão de retornar ou não ao país seria estritamente pessoal e familiar. Di Maria, que teve uma passagem marcante pelo Rosário Central antes de se transferir para o Benfica em 2007, acumulou uma carreira internacional de destaque. Após sua saída do clube português em 2010, ele teve sucessos em times e elite como o Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de retornar ao Benfica nesta temporada com um contratos e um ano. A decisão de Di Maria quanto ao próximo capítulo de sua carreira é guardada com expectativa, especialmente considerando seu legado e as recentes circunstâncias desafiadoras que enfrentou fora dos campos.